Olá, pessoal. Estamos com mais uma demo. Dessa vez, essa demo é de Slime Heroes. Ah, meu Deus. Eu posso mudar o nome. Espera, o nome vai ser Lucky. E o Zoyo. O Zoyo vai ser assim. A boquinha vai ser assim. Ai, meu Deus. O centro. É um azul claro, né? Azul claro e fora, azul escuro. Igual a mim, né? Vai ser isso. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos ver. Oh, meu Deus. Tá brincando com o quê, Jesus? Ué. Ah, tá com soninho. Meu Deus, o bicho tem um olho no meio da cara. Dormiu. Ok, não estou entendendo, mas tudo bem. Vamos lá. O Left Seek muda. Se eu botar um pouquinho, você pode dar... Pode ir devagar. Pode dar um ataque. Ele tá socando. Eu consegui. Não, pera. Equipe New Skill. Pressione. Ganhei uma Skill. Chuta Projectile. Ganhei uma Skill agora com a LB. Do nada, mas tudo bem. Quando mata o inimigo, eu ganho a Skill dele, é isso? Tá bom. Gente, mais uma vez, não tem português. Só inglês, né? Quer dizer, o quê? Vamos lá. Não sei o que tá acontecendo. Meu Deus. Meu amigo. Meu amigo. O quê que eu fui com o meu amigo? Eu tô passando mal? O quê que eu fui com o seu rabo? O quê que houve? Não morre não. Não morre não, por favor. Aham. Ok. Eu acho que esse... Tem esse dragão aí, né? Parece ser um dragão. Aham. Ele era o que protegia a gente. Meu Deus. Vamos lá. Vamos cair na torrada então, ué. Vem na mão. Ué. Eu não tô conseguindo mexer. Outra vez. Tô cara na parrada. Vambora, vambora, vambora. Não. 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 Aham. Aham. Meu Deus. Quem é isso aqui? Meu Deus. Ele é slime. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Eu tô pegando. Aham. Agora eu posso ter... Nossa. Agora eu tenho uma espada. Temos isso slime. Olha. Oh, meu Deus. Eu tô pegando ainda. Assim, eu só tô achando um pouquinho lento. Lento, assim, que eu quero dizer na hora da resposta. Ele não tá tão responsivo como poderia ser. Oi, oi, tudo bem? Como é que vai? Nunca vi um slime aqui antes, você não parece ser corrompido. Ah, todos os outros foram corrompidos. Nossa, seria interessante você ajudar a gente, é isso. Posso ajudar esses bichinhos? Tava lá dois de oitenta, significa que eu preciso matar mais oitenta desses bichos? Então vamos lá, né? Se é assim, sim. Ah, esse jogo, se eu não me engano, também dá pra duas pessoas, tá? O que eu lembro que eu vi no trailer, com dois slimes, uma azul e uma rosa. E assim, no caso, você pode criar um personagem e trocar com ele, então não o fato de ser azul e rosa, mas o fato de que tinham dois. Faleci. Oh! Meu Deus! Igual... Meu chard aqui. Igual o Soul, Soul Light. Oh! Isso não. Toma! Tá, ok. Ganhei meu skill. Eu posso usar RB e LB. Oh, meu Deus, que susto. Oh, não. Não! Tadinha. Calma, é que eu vou te ajudar. Vou te ajudar, vou enxergar a porrada nesse bicho aí. Eu tentei usar o ataque e não tinha o suficiente. O Slime ficou bolado. Ficou tipo... Ah, mas é esse otário. Olha, gente, obrigado pelo chard, mas o que eu faço com isso? Dá pra chegar lá embaixo? Será? Eu não quero testar, porque da última vez que eu caí eu morri. Eu não quero testar se dá pra chegar lá embaixo ou não. Vai com que eu saquei. Isso aí, sei lá pra que serve, mas eu quero. Ui, eu despedi alguma coisa. Com licença, com licença. Alô, como é que vamos? Oi, tudo bem? Bom, não consegui matar 3 inimigos até agora, eu preciso de 80. Tá bom a situação, né? Tá ótimo. Já que é assim, vamos lá. Toma rapaz, toma. Olha a habilidade da criança. Eu vou morrer daqui a pouco. Eu queria saber o que eu faço com esse shard. Não mais que agora que eu descobri que eu posso perdê-lo se eu morrer. Aí mesmo que eu quero saber o que eu faço com isso aqui. Opa, pera. Apareceu ali uma coisa ali. Oh, back, back, beasts. Opa. Tem alguém ali dentro. Isso. O macaco? É rabos, olha. Que interessante. 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 Ih, o chapéu dele é um sino. Ah, olha. Level up ou fast travel? Vamos de level up. Ah, então é isso. Ok. Interessante. 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 Bom, eu preciso de 100 para poder passar de level. Vamos tentar pegar mais 20, né? Vamos tentar pegar mais 20, né? Tá aqui? Puts, agora que eu passo de level. Dá licença. Tchucu, 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 tchucu. Impressionante. Tá um pouco alta essa música. Mesmo eu tendo mexido nela antes. Ah, level up. E agora? Tipo, eu vou mexendo no speed. Ataque range of basic attack. É esse aqui mesmo que eu quero. Velocidade de ataque. Olha! Muito rápido. Oh, meu Deus. Eu tô muito errado. Pronto. Toma! Toma! Bom, mas o que tá? Se eu conseguir... Mais... Pera, eu acabei tirando isso aqui. Mas ajuda em que? De nada, né? Eu vou pegar aqui. Eu vou pegar aqui. Toma! Toma! Bom, não é pra lá. Pra cá. Oh, meu Deus Como é que vocês estão me acertando? Ah, vocês eram para estar quietos? É, ele tem uns... Como é que eu posso falar? Acaba acontecendo? Pô, peguei 15 shards, cara Ah, não, 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 não Não, 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 não Bata todo mundo Rapaz, gostou da habilidade do slimezinho Opa, tem coisa aqui O que é isso? O novo... Ai, o novo chapeuzinho Não... Oh, meu Deus do céu Arma, beleza Quero chapeuzinho Ai, meu Deus, ele agora está com o chapeuzinho de folha Armado, eu estou indo para o lado, certo? Oh, meu Deus, espera aí, gente Calma aí Papa Opa Não dava para ir para baixo Vamos para cá, para a esquerda Rapidinho, que eu acho que não Tem coisa para pegar aqui, cara Nada Isso aqui dá para pular, não dá? Dá Mudando em outra coisa Ali Tem mais coisa para pular Novo chapéu Ai, que bonitinho Parece até aquele Digimon Como é o nome dele? Ai, meu Deus Aquele Digimon Que ele evolui Para um Angemon Para um Angemon? Não, é um Baby Digimon Que evolui para o Patamon Não parece? Qual é o nome do Baby Digimon Que evolui para o Patamon? Tão ruim com o nome Ai! Vamos pegar essa aí também Bicho ridículo Sou escroto Aqui, não vou não Opa, tudo bem com o senhor? Como é que vai? Ah, o que você quer? Eu estou procurando 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 Eu tenho que ter uma skill especial Eu tenho que ter skill especial Pronto, liberei, eu quero ver se tem um macaco aqui Oh meu Deus Eu tenho receio de pular na água e não poder nadar Posso ser que esteja perdendo coisa? Posso ser que esteja perdendo coisa Vamos lá A ver, eu quero ver se tem um macaco aqui Eu quero ver se tem um macaco aqui Oww 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 Ok Oww Tem como Oww Tem como dar hoster Então Oww Oww Oi, tudo bem? Como é que vai? Ah, eu ganhei um coração! Que interessante! Ok, estamos aqui... Então era isso que eu precisava, né? Espera aí... Mapa Acho que já foi... Desculpa, não tem licença, eu vou no... Não, vou no macaco Meu Deus Estou recebendo um porrada de graça Cadê o macaco? 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 Cadê minha boca? Desculpa, não mas homem Vai,ation Falous O que eu vou agir? Eu não estou conseguindo usar o controle para escolher. Muito bom. Vamos sair. LG. O que? Está todo mundo junto. Como eu melhorei um para cada de tudo. Ainda não posso ir, ainda não posso ir. Não posso descer. O jeito é continuar onde eu estava indo. Bom, mas pelo menos já... Onde está esse inimigo que eu já batei? Cara, eu vou ter que ir lá... ... ... Cadê? 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 Deixa eu ver se eu encontro o bicho de novo. 48, tá bom. Metade só. Acho que eu não vou conseguir pegar todos os 80. Deixa eu tentar só ir lá naquele outro bioma e ver como é que está. E aí a gente vai para outro lugar. Vamos salvar. Eu só queria um fast travel, gente. Como esse jogo você pode perder os chards se você morrer, eu tenho a impressão que eles vão botar pouquíssimos fast travel de propósito. Para você morrer e perder os seus chards. Eu não gosto de testar essas coisas. Mas eu queria saber se eu posso ficar debaixo da água. Abaixo da água não. Porque eu posso nadar. Entrar na água. Porque tem lugares que eu posso chegar se eu passar pela água. Eu tenho que melhorar a minha habilidade se eu pegasse outra. Eu tenho que melhorar. Igual. Tem coisa para cá? Bom, parece que não. Para de me bater. Bom, água para cá, água para lá. Vamos para onde eu estava indo. Ah, para baixo. Do lado errado. Para baixo? Vou para a direita. Vamos levar para o direito, pelo lado aqui. Ai, eu estou achando que tem uns frames de... de lerdeza. Tipo, o que é um frame de lerdeza? Eles chamam de I-Frame, né? De Invisibility to Frame, de Invincibilidade, mas eu não acho que seja Invincibilidade. Ele, às vezes, ele parece que ele tá parado quando ele deveria estar andando. Não sei se faz sentido. Mas é tipo, é porque quando eu falo de alguma coisa ser mais responsiva, é que eu consigo apertar dois botões e eles vão atacar com esses dois botões. Sempre. E nesse caso, parece que depois que eu dou o ataque, ele tem muito tempo que ele fica parado sem fazer nada. E eu tô apertando pra ele fazer. Então, não sou eu que estou parado sem fazer nada. Isso aqui é muito estranho. Oh, meu Deus! O meu amigo? Não! Sim, mano! Muito bom! Legal que eu... Foi de uma pessoa de verdade. Foi de uma pessoa de verdade. Falecido. Falecido! Ah, falecido! Vamos lá, né? Vamos tentar de novo. Ah... Quando se perde? Ah, eu acho que eles pularam. Pra não danar muita coisa na demo, eles pularam daquela parte pra cá. Ah, tá. Tá aqui. Deixa eu ver. Aí. Aí! Vem. Vem pô Isso, agora sim Oh meu deus Meu deus, ele pula muito Olha isso Tá roubando Tá roubando Para de roubar Falecido É galera Tô muito afim não Tô muito afim não Vai dar de cada jeito que tá É Quem sabe na próxima O que é isso aqui? Vou juntar um no outro Interessante, calma aí Como ficaria juntando um no outro? Um tornado mais forte Esse aqui entra... Tá, ok Mas é isso gente Dá para jogar duas pessoas O que é muito interessante E ele parece ser um Joguinho bem fofinho Soulsliker No sentido de você morre e perde tudo É isso, até a próxima Tchau tchau